Salve, salve galera, beleza? Aqui fala, é o Diego e sejam todos amigos para mais um vídeo aqui no canal. E seguinte galera, estamos aqui em nosso segundo dia aqui de ano novo rapaziada. Sim, 2023 chegou finalmente, eu tô com a turminha aqui rapaziada, novamente já começamos aqui junto com o Calangão. E aí Calangão, tá suave? Salve, salve na nave. É isso aí amor, eu tô com o Efraki e rapaziada também com o Lucas que estão aqui junto com a gente. E galera, estamos de quinto, trouxeram rapaziada para comemorar aí um feliz ano novo para todo mundo. Calangão, feliz ano novo aí, começou mais um ano aí galera, espero que o ano de vocês seja maravilhoso assim como o meu. Muito obrigado pelas inscrições, Calangão, 4.600 inscritos é muito bom. É isso, velho. E galera, estamos aqui para continuar a nossa série de nosso arcade porque é ano novo, estamos aqui na nossa série de nosso arcade. E dessa vez eu vou estar fazendo survival aqui de quem trouxeram a rapaziada, né? No caso aqui, mostrando para vocês essa skin maravilhosa do quem trouxeram, né? Que é uma skin de natal que ela se chama Candy King, ou no caso, King Candy, enfim. Mas seria Candy King, que seria... Como é que é a tradução mesmo? Eu esqueci agora. É, rei dos dois. É, rei dos dois, exatamente, galera. Eu não manjo muito de inglês, acabei esquecendo um branco aqui na minha mente, cara. Mas vamos comemorar, galera, também. Porque olha só, calma, vamos comemorar. Não tem como morar, né, Calangão? Aqui, ó, gente. Eu até comprei aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, vamos soltar fogo. Vamos lá, gente, vamos comemorar, vai. E aí, feliz ano novo. Solta bastante aí, ó, galera. Solta bastante, vai, vai. Vamos correr aqui, ó. Vamos soltar bastante aqui, galera. Ó, vamos soltar mais um pouquinho. Aqui, ó. Red. Laranja. Isso, ninguém comprou, mano. Ninguém comprou, só eu comprei. Ah, é no diálogo. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos soltar bastante. Vamos lá, gente, vamos comemorar, mano. Dos 23 aí, ó. Mais um, tá acabando. Vamos embora. Olha isso, galera. Vamos soltar bastante mais. Olha, acabou, acabou tudo. Acabou? Não, mais um. Eu imagino o Jossauro vendo isso aqui do outro lado do mapa. Nossa, aquele aqui tá malucão, né? Mas, bom, galera. Pra tirar a dúvida de vocês, né? Pra conseguir essa skinzinha aqui. Não só essa skin, como as outras skins de Natal. Lembrando que é só matando o boss, né, Calango? Que é o Krampus. E galera, eu acho que ele tá aqui no mapa. Ah, ele tá aqui no mapa, gente. Podia invocar ele nesse vídeo, que vocês acham. A gente pensamento de mata. Nossa, o Espino ali. Espino, cadê? Uh, meu Deus, o Espino mesmo. E aí, o Espino ali. Vai pegar um filhote, vai pegar um filhote do Kentro. Nossa, não. Uh, pensamento aqui. Calibalismo. É, tem filhote aqui. Temos um mini... Ah, é o Vitor. É o escrito nosso. Mas, bom, galera. Pra tá conseguindo essa skinzinha aqui de quinto maravilhosa aqui, né? Vai matando o boss, tá? O Krampus, ele tá aqui do outro lado. Acho que provavelmente o Espino ali tem que ir lá matar ele, Calango. Provavelmente, ó. Feliz ano novo. E aí, aqui, ó. O Vitor até reconheceu. E aí, ó. Tranquilo. É meu filhote aqui, ó. Deixa eu ver a corzinha dele. Deixa eu mandar a pack aqui pra ele. Olha, meio roxinho pra mandar, pra morar. E, galera, dá pra pintar, né? As colorações ali não dá pra pintar elas. Assim, galera, não muda o status, tá, né, Calango? Não muda o status. Continua sendo um quinto normal, o galera sempre fala no canal. As skins não alteram, né? Não é igual o DS, né, Calango? Sempre repito no canal. É só a skin, galera. É só um bagulho status bonito, né? E... Ó, meu, o que tá... Nossa, o Kramp tá brabo, galera. Vocês ouviram ele gritando? Vocês alguém ouviu? Eu ouvi. Cuidado, cuidado aqui pra atacar o raizinho. Ah, é verdade. Tadinho do filhotinho aqui. E, bom, galera, dá pra pintar as colorações por causa do cara. Não, Lucas, que bonitinho. Gostei, gostei. Eu sou o Diego. Olá, pessoal, quem fala é o Diego? Hoje eu pergunto o Pintossauro. Que isso, meu Deus do céu. Cadê o Efr... Ah, tá aqui. Cadê o Lucas, mano? O Lucas desapareceu. O cara sumiu, mano. Ah, ele teve que sair, então tudo bem. Então, então, vambora, gente. Vambora. Ah, valeu. Vamos lá, porque... Ah, já invocaram o quê? Tu foi lá dar uma olhadinha nele? É, ele tá aqui do lado, aqui no meio do mapa. Olha lá, olha lá. Olha lá, eu tô vendo o Spring tá atacando ele pra água. Ó, o Spring vai usar uma central inteligente, né, galera? Galera, uma dica boa também, né? Pra quem não sabe, eu fiz o Soraka no canal, né? De como matar o Krampus. Então, confere lá. Galera, aproveita bastante, porque eu não sei quando vai acabar esse evento, né, cara? Não posso acabar hoje, não tenho certeza. Mas a Pro precisa bastante plataforma nas caixas de 2021, né? Lembrando que você gasta 35 mil DNA. E também as caixas de 2022, né? Que são essas skins do Kentro aqui, que ela é de graça, tá, pessoal? Você não gasta DNA, ela é realmente de graça. E o pessoal tá marcando ali o Krampus, né? Então, toma um pouco de cuidado, rapaz. Olha, tem um Teresino. Então, galera, toma um pouco de cuidado aí, por causa que... Pô, dá ruim pra vocês aí. Tá Krampus, até mesmo. O Krampus tá bravo. Agora ele consegue atacar na água, antes não conseguiu. Hum, é verdade. É, cara, uma boa dica que eu mostrei pra vocês no vídeo, né? Você consegue bugar ele nessas árvorezinhas pequenininhas aqui, pessoal. Talvez na árvore grande você consegue, mas é mais complicadinho. Se eu vou travar ele, ele pode atacar, né? Mas nadando também é um método bom. Mas, pra brincadeira, eu acho que eu vou correndo mais, pra falar a verdade, é o método da árvore, pra quase que ele não fica preso. Aqui na água ele fica se mexendo, né? Então, ele pode acabar nadando. O que pode ser muito ruim, né, Kalão? Pode ser um bagulho meio ruim. Porque os nágros não é 100% funcional. Porque você pode ver que ele tá parado ali, porque tá cheio de gente. Mas se você for travar sozinho, ele provavelmente vai nadar. E o Diego, sabe como é que eu subiu esse método lá? É, que eu tava fugindo dele e ele travou na árvore. Aí eu comecei a bater nele e no batimento eu falei, uai. Novo método. Mas uma coisa também, Kalão, que é pegar bicho com bastante range, né? No caso, cara, é bom se eu utilizar algum bicho... Ah, Teresinosauros. É, um Teresina que tem que ter uma boa range. Ou, cara, uma coisa boa também, Kalão, o Diplo. O Diplo também é bom, porque ele tem um pescoço muito comprido. E se eu ficar muito perto do Krampus aqui, ele pode acabar te morendo e dando tapa. E é muito forte o ato do ano dele, rapaz. Então, né, pra você ficar numa certa distância, pra ele não te acertar, o Diplo é muito bom, Kalão, tá? A atenção do Diplo realmente é muito bom contra ele. Ó, tá vendo, galera? Ele tá nadando. Você pode ver que ele tá realmente nadando aí. E isso é muito ruim. É isso que eu falei. Ou seja, esse método que o pessoal utiliza aí, né, Kalão? Eu vi muitos YouTube gravando assim na água. Não é muito eficaz, Kalão. Então, realmente, eu acho que o negócio da árvore é muito melhor, né, Kalão? Porque ele pode ter muita parada, ele tá nadando. Tá vendo? Né, de quento. É, cara, cara, mano, tem gente que é maluco pra tu, né? Eu já ouvi falar que a gente matou até de Tupandato. Eu duvido muito, não sei. Não, não. O meu foi melhor, pessoal. Eu tava em live ainda, eu matei de micro, pessoal. Tava em live, Kalão? Eu tava em live. Ai, ai. Mas, bom, vamos dar uma exploradinha, né, Kalão? Ficava aqui vendo o Krampus. É, bora, bora. Eu matava várias vezes, né? Então, galera, se você quer saber como é que mata, tem um vídeo lá tutorialzinho mostrando pra vocês, pra eu matar sozinho, realmente demais, né? E você tem a chance de dropar as caixas e, né, também pra conseguir esses que maravilhosos do Quentrossauro, inclusive, né, Kalão, eu pedi pro pessoal aí, né, galera, a opinião de vocês sobre essa nova skin aqui do Quentrossauro, rapaz, galera. Eu achei ela muito bonitinha, Kalão. Qual a sua opinião sobre essa nova skin do Quentrossauro, mano? Mano, muito bonitinha, diferenciada da... É diferenciada, né, mano? É, é uma coisa repetida, né? É, 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 é um bonitinho, né? E é isso, ó, chegou o outro aqui, ó. Esse aqui é o substituto do Lucas. E, bom, agora, se você ver, dá pra pintar cada partezinha. Uma coisa legal do DA, né? Dá pra pintar várias partezinhas aqui do nosso dinossauro, no caso do Quentrossauro aqui, né? E, galera, tem mais duas novas skins que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de amanhã. Provavelmente vai sair pra vocês, né? Isso ali é a nova skin do Teresino e também a do Mamute, né, Kalão? Mamute, deixa por último, Kalão. O último, por último, bem melhor, né, galera? E também, galera, tem a Chausa que eu vou mostrar pra vocês em breve, né? Eu vou fazer um tutorial pra vocês no canal, não se preocupe, tá? Eu sei que muita gente já fez aí por aí, mas eu vou fazer um tutorial bem resumido pra vocês, bem fácil de entender, né? Como vocês estão entendendo, rapaziada. Mas, bom, Kalão, uma coisa boa, gente, é que a gente tá aqui no vulcão, né? E aqui na frente, no Mangrove, no caso, aqui no Pantano, rapaz, a gente tem aquele Groove, não é Groove, ah, nossa, eu confundi aqui. Tem aquele Iceberg, né? Iceberg, né? Tipo, mini Icebergzinho. Acho que ele tá pra cá, na verdade. É um bonitinho, galera. Combina bastante aí com o update do pinguim, né? Pra quem não sabe, é que eu sou um pinguim, Kalão. O Kalão, nossa, o DA tá doido, né? Só não sou de animais aí, atuais. É, então, mas é tudo peristórico, né? Nossa, e o pinguim, galera, veio com muita paterna, né? Tipo, é só pra ser um pinguim, na manhã, veio com muita paterna. Olha aqui, pessoal, ó. A gente tem mais parte do mapa que tá modificada. Aí que tá a pergunta, Kalão. Isso aqui, provavelmente, eu acho que vai ser removido quando acabar o pia de Natal, né? Será que mesmo que... Provavelmente vai ser removido, eu acredito, né, galera? Porque, nossa senhora, caiu o jogo. Ih, caiu, gente. Nossa senhora. É, você já caiu. É. Bom, gente, voltei aqui. Se eu não tinha caído, né, Kalão? Deu ruim aqui, mano. Deu ruim, rapaz. Até o Lucas voltou aqui, finalmente, aí, né, galera? Mas, bom, galera, como eu tava falando pra vocês aqui, né? Tem essa parte aqui desse gelo aqui gigantesco aqui no Pantos. Aqui, né, Kalão? Como eu tava falando, isso aqui provavelmente vai ser removido, galera. Depois é o pia, quando acabar, né, esse evento aqui. Mas tem umas partes do mapa aí que eu acho que eles podiam manter, né, Kalão? Tipo, alguns morros ali que fizeram, tipo, cobertas de neve, assim. Principalmente ali na Eclipse, né? Na Eclipse lá, ficou bem bacaninha. Não sei se vão manter, né? Talvez eles vão manter, cara, por causa que o evento de Halloween, pra quem não sabe, né? Essa área que meia do mapa aqui, deixa eu até vir pra cá, mostrar pra vocês. Ela era uma área normal, né, baixa, não tinha uma montanha, assim. E agora ela tem uma montanha, você pode ver que não é a frente, né? Isso aqui é tudo reto, né, Kalão? Você lembra disso, Kalão? É tudo reto aqui. E aí, galera, no evento de Halloween, né, vocês podem ver os vídeos mais passados aí, vocês vão ver que não tinha, né, todo esse morrão aqui, né? Eles acabaram atualizando isso no update de Halloween, rapaziada. Eles acabaram mantendo assim, né? Até as árvores mortas, sobrou que tamo as árvores mortas aqui, né, Kalão? Pra pensar agora. Tem uma lá na frente. Ó, galera, vocês podem ver que essas montanhas que não tinha antes, né? Então, será que, Kalão, que eles vão manter no evento de Natal também? E abrindo o mapa, tem uma coisa muito curiosa também. E eu até estranho no começo, que é esse Christmas Land, que fica lá na esquerda. Provavelmente, vocês vão envolver aquele nome ali, né? Provavelmente, vai se voltar a ser o Ashland. Mas, é, ela tá muito bonita. Porque ela já foi lá, Kalão. Ela tá muito bonito. Eu já tô próximo de mostrar pra vocês, né? É, deixa no próximo vídeo. Lá tá muito lindo, galera. Tá muito maravilhoso. Eles podiam manter lá. Apesar que isso aconteceu que vocês não vão manter, mas ficou muito lindo aquele local. E lá é MaraSafe Zone também, né? Então, eu acho que, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, tá? No caso aqui, não tem muito o que mostrar sobre o Kintosaur, a não ser a skinzinha dele maravilhosa nova, né? Hoje é um vídeo mais resumidinho pra vocês, falando mais sobre um pouco, né? Sobre um pouco sobre os update aí, né? Qualquer dúvida, pessoal, deixa nos comentários aí, que eu tô achando dúvidas de vocês, né? Ou também pode continuar lá no canal do Kalango também, e falar, Kalango, me ajuda aí, Kalango. Pega a skin lá e o Kalango responde vocês, né, pessoal? Mas é isso, né, Kalango? Uma coisa pra acrescentar mais. Meu, esse cara tem um teleporte ali, mano. Mas é isso, né? Alguém tem alguma coisa pra falar, mano? Ah, rumo 5K, né, mano? Valeu. É isso aí, galera. Rumo 5K, né, mano? Deixa o like, inscreve no canal. Tá acabando de janeiro, a gente consegue, rapaz? Até o final desse mês? Será que a gente consegue se comer? Eu não sei. Depende da força de vocês, galera. Então, né? Muito obrigado também, galera, pra ser uns 4.600 inscritos. Eu vou botar 600 já, porque já vão bater, né, cara? Não tô com essa esse vídeo, provavelmente a galera vai bater. Então, é isso, gente. Um grande abraço, né? Que o ano de vocês aí, o ano 2023, seja maravilhoso. Tanto pra mim, quanto pra vocês, né? Que seja um melhor ano do que o ano passado, né, calão? Sempre inovando aí. Vamos ter, cara, muitos e muitos, muitos e muitos vídeos de Dinosauri Arcade. Não só Dinosauri Arcade, vai vir jogos novos aí, né, calão? Muito jogo novo esse ano. Muito jogo mesmo, cara. Então, muito jogo de dinossauro, muito jogo... Quem sabe de animais também? Hum, então vem nos joguinhos aí, né? Você é legal, hein? Nunca sabe qual jogo eu tô falando. Ele sabe. Então, galera, é isso, né? Um grande abraço. Ah, o Giga, o Giga, o Giga... Ah, o Giga é amigo, o Giga é amigo. Ah, é minha, é minha. Eu já domei ele, eu já domei ele, eu já domei ele aqui também. Não, não, o Giga não me esticava. Ah, eu já domei ele aqui, ó. Mas é isso, né, gente? Vamos lá, gente. Fiquem bem, valeu, falo e... Fui!